Começou hoje o pagamento do PIS-PASEP para pessoas com mais de 70 anos de idade. O benefício que vai ser liberado para mais trabalhadores a partir do mês que vem movimentou as agências da Caixa nesta quinta-feira. Dona Edna não perdeu tempo. A aposentada de 70 anos de idade aproveitou o primeiro dia da liberação do benefício. Afinal, planos não faltam quando chega um dinheiro a mais. A gente já pega, já vai pagar o que precisa, já vai pagar e já compra o que precisa. É uma beleza, isso é uma beleza. É que começou hoje o pagamento do PIS-PASEP para pessoas com mais de 70 anos de idade. Nesse primeiro momento, o benefício atende a essa categoria de trabalhadores. Mas pessoas de outras idades também poderão sacar o benefício a partir do mês que vem. No ano de 1988, foram cadastrados no PIS, Programa de Integração Social. Esse pessoal que tem direito a cotas hoje para sacar. Quem tem direito de receber até 3 mil reais referente ao benefício, pode retirar o valor nas casas lotéricas. Nesse caso, é só apresentar a identidade e o cartão cidadão. Mas para valores maiores, é necessário procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. O benefício vai ficar disponível para o contribuinte até junho do ano que vem. O governo federal pretende injetar mais de 15 bilhões de reais com a liberação do PIS-PASEP. E cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas.